Pode ir, pode ir gente Vamos embora, para aí Ixi, não para nem da rua mesmo Confusão É subir, é só subir Puxa velho, que confusão Valeu, valeu Desenrolamos a live Com o amigo lá Pô, parece uma velha Tá meio brigado aqui né Vou pegar um também, pegar um também Dá licença aí meu, dá licença aí baixinho Depois vou arrumar uma para tu Eita velho, cuidado com a roupa aí Vamos Charles Tô com uma caixa na mão aqui também Tu vai ver que local que parece ser top Rapaz, que beco Agora sim Agora sim Agora sim Agora eu tô bem, agora eu tô bem Aí, olha a visão Tá doido Só para eu tirar uma foto A palinha para manejar tem que bombar ali Eu tô com a minha quase Já agarrei Até um filho Olha ele aí Eita velho Será que vai? Agora vai Podemos? Podemos Tranquilidade no bagulho Rafinha Já dá a palinha para a rapaziada de onde estamos Que o papai já vai botar na aula Que eu já tô empolgado Gostei da Ra Bonita essas fitinha Colocou do lado, brilhosa Bonita pra caramba Tem mais de três lançamentos Mais de três Mais de três É lançamento de verdade Entendeu? Não é plágio Ninguém copiou nada não Só invenção Cuca Aqui tem cuca Aqui tem cuca Vai jogando pô Ó Brôncio Júnior também Júnior, Charlie Brown e o anão aqui também Charlie Brown já tá com lançamentozinho dele também Ah, olha lá Caixão Na seda Pegou? Peguei Pô, Charlie Brown Dá uns puxão aí para mim ver, Charlin Rápido, tá? Muito pouco Muito pouco Nem compromete muito Muito toque Júnior tá com uma azul Cadê do Júnior? Olha aí É que o Júnior fez também Toda sexta-feira a gente se é o único para fazer nossas pipas aí, ó Aí sai esse gereco aí Fora os bonitão que daqui a pouco vai começar, né? É só pra começar Na mão do Brenin já tá uma bem maneira Um metrinho para começar, né? Um e dez, né, Brenin essa daí? Um metro e dez já Jogada, Rafinha Pô, comigo é assim, moleque Sem miniatura Sem miniatura Pô, ficou top, hein? Ficou bonita, não ficou não? Muito maneiro Ficou boa, hein? Ficou boa, incrível Come rato Come rato Ah não, bota a velocidade nele, pô Primeira vez no anão Primeira vez no anão Primeira vez no canal anão com come rato Isso é verdade Olha anão! Boa anão! Charlie Brown Vai tu agora? Vou lá Então vamos, Bronz Deixa o Bronz agora Deixa o Bronz agora Deixa o Charlie O Charlie Brown tá melhorando Vamos embora, Bronz Ai ganho 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 Oi Tá legal Tá legal Dá um Ai ganho Ai ganho Charlie Brown Charlie Brown Olha pra cá Charlie Brown Comemora? Que pancada Não foi dedo parado Deu um puxão, tá? Aqui vai ser o seguinte hoje Só pra rapaziada entender É revezamento que na live Cada um tira um 15 Foi o anão Foi pro russo Agora passa Agora deixa o Bronzinho Vamos ver, agora é a hora da vergonha Vamos ver Agora é a hora da vergonha A mais bonita do céu é a do Bronzinho Já vai Bronzinho? É uma verdinha embaixo ali ó Olha o jangadão mano Charlie Brown é ação Não, agora é o Bronzinho Charlie Brown Sou eu Sou eu Deixa o Bronzinho agora Aqui galera Revezamento agora Tu vai na azul Broninho? Tô me ela já Ativou? Vai Vai cagão Quase que pegou na barriga Ah não Deixa o Broninho O anão tá circulando ali Ele tá ficando do meu lado Ele tá provocando Eu quero na hora de eu cortar Que negócio É o Bronzinho! É o Bronzinho! Que que é isso bro? A de X aí ó Tá maluca hein Vai não Vai não Vai não Vai não Vai não Vai não Vai tu Vai tu Tá indo ou não? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Tô no anão então Vamos lá Qualquer coisa não aparece Entendeu? A pipa é do anão Vamos anão Vamos que agora o bicho pegou A verdinha É tu? É o Breno É o Breno E o Breno em cima Crave então Breno É a preta Tá na linha Tá na linha Tá na linha Já caiu É a moa 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 E a moa É a moa Agora é o anão, Ratinho. Vou no anão, vou no anão. Não, o Charlie Brown vai segurar um pouquinho aqui. Já foi o anão, Rai. O Charlie Brown, se ele pinta, entra, cara. Não dá a mão, não, se eu passar os três. Ih, rapaz, pode passar anão. Vai, boa! Toma tenteio, filho. Toma tenteio, anão. Que pancada. É o nosso anão. Como é que foi essa, anão? Só que tenteio, filho. Amarelo, que não deu, não havia. Vai, o Charlie Brown? Isso, de onde é isso? Ai, me passou, cheio de rir. Já foi. O Charlie Brown cortou. Ai, agora, Maré! Passou lotado, lotado, lotado. Caraca, foi, montou agora. O Charlie Brown acabou cortando amarelo. Cadê a do Brenin? Foi embora, oé. Foi lotado. Lotado, lotado. Vai, vai parar, Maré. Vai parar, Maré. O Charlie Brown, pra frente, tá? O anão pegou na linha da linha? Não pegou, não, pegou, não. Que sorte. Só com a pressão. Só na pancada que o pai tá cortando o anão. Tá bom, tá bom. O Brenin foi o único que voou. Fio, cortei chambando, rapaz. Só não tentei. Que isso, anão? Tá com pulga? Pegaram, já vão recolher, já recolhe correndo. Cadê, pegaram a do Brenin no alto? Pegaram a minha, já puxaram que nem um oco, velho. Sai daí, anão. Tá dando mole, pô. O cara cortou tua rabiola. Olha lá, a rabiola da anão já foi. Tá entrando de meia na linha, pô. Vamos ver o que eu não vou arrumar agora com a rabiolinha. Só um cortou aqui. Complicou a vida do anão. Só um cortou aqui. Ih, é a maria lá e voando nada. Ih, caramba. É voada. Não, tá na linha, tá na linha. Tá na linha, não. Tá na linha, não. Tá na linha, não. Minha da anão, acho que já agarrou na... Cortou, cortou, anão. Agora é a branca. Pô, anão, tá bolsada, hein. Vai lá embaixo, anão. Passa no dedo dele, pô. Olha lá, olha lá, olha lá. Ele pegou a do Breno e uma minha. Você pegou aquela minha que estancou, cheia de linha. Tomou a pancada, agora não doeu. Olha lá, olha lá, olha a casa verde embaixo na rua. Olha lá, passou correndo de novo, ó. Aonde? Olha lá, olha lá. É, vi. Pera aí, pera aí, deixa eu ver se consigo gravar daqui. Pega, pô. Pega não? Ah, agora ele saiu de lá. Ele correu atrás da outra. Ele vai aparecer daqui a pouco. Fiquei de olho ali. O dedo, anão, não viu onde caiu. Então, anão foi embora, ficou só o bronze. Olha que cortou. Tu vai na branca, tchau, Abraão? Vai lá, vai lá, então. Tem uma galera ali, é tudo cheia, pô. Tudo cheia, pô. Olha lá, cheia de pipa, molecada, ó. Ai, bateu na cabeça do cara. Tá botando aqui atrás. Tô botando da frente aqui. Tão se fazendo só um ajuste. O cara que tá apontando pra cá, tá longe pra caramba aí, ó. Olha aí, se liga isso aí. Tô botando aqui da frente. Contigo aí, meu lanço, pode ir pra dentro. Tem uma aqui, Charlie Braço. Tem uma roxinha no teu dedo, hein. Aí, olha aí, ó. Ela não tá no dedo, não. Ih, Charlie Brau, tá na linha. Solta a linha, Charlie Brau. Charlie Brau, tá só tenteando, ó. Caiu. Charlie Brau cortando, tá no estanque, tá? Não foi nem tenteando. Estanque? Eu nunca vi isso, velho. Como é que tu fez? Faz aí, Charlie Brau, pra me ver. Totalmente maluco. Boa, Charlie Brau. Boa, Charlie Brau. Tá bom pra caramba. Tá cortando, tá bom. Estanque. Nova moeda na pipa aí. Não, é quando a garra-pipa dá estanque. É, quando a garra-pipa dá estanque. É. A estratégia deu certo. Tá valendo. Eu vou arriscar uma Velociter agora. Não, tu vai botar que eu te arrumei. Quer mostrar? Não, bota ela no alto. Aqui. Não, tem que gravar, eu te rebotar no cruz já. Como é que é isso? Só bateu, Charlie. Não, tem que ver, só bate e ver. O Velociter só bateu, já caiu na mata. Você teve que virar o veco, mas não deu. Ah não, vamos que vamos, hein. Desiste não, não. Vai pra dentro. O Velociter rosa é na mão da anão, filho. Pra dentro deles, anão. O quê? Cadê? Tá isolado. Tá isolado aqui, ó. Tá vendo? Eu tô só não dá, anão. Ó, eu te passava. Hum, dedo da anão. Para, para, para não, para não. Cortou. Não. Ah, para não, para não. Cara, passaram muito no dedo. Se deixar cair, vai tomar uma moca. Essa tá fácil de trazer. Se fatiar aqui já era. Caiu? Ih, anão. Caiu. Ó, outra rodada. Tem outra ali, ó. Passa, não. Passa, passa. Não tem outra, velho. Que se dane, não. Para. Pô, falei pra ele. Ele mereceu uma moca, hein. Tira dele. Caiu, caiu. Ô, que azar, não. Sentir carro correndo. Não, agora passa aquela azul lá também. Pra deixar de ser trouxa. Dá mais linha, dá mais linha. Não pegou. Não pegou. Não pegou. Pagode ali, tá pegando. Pô, várias. Azul, vem ela. Agora vem com tudo. Ih, agora já era, não. Deu mole? Vai passar na cabeça, ó. Passou o míssil, pô. Bonito, pô. Os caras mandaram bem, pô. Mérito dele. Bonito. Charlie Brown botou ele? Caramba, o raio do Charlie, irmã. Top a raia do Bronzo. Ih, Bronzo. Meu Deus. Não pegou. Pega ele, Bronzo. Hum, tô mirando o cabelo de Charlie. Pegaram a Rabiola, pegaram a Rabiola. É, agora foi pontuação pros caras, meu Deus. Pegaram a Rabiola e o brilhinho do Charlie Brown. Ferraram ele, ó. Caiu. Olha lá, Charlie Brown amarrou frouxo. Caiu lá. Deixa eu ver só se vai dar xiapa. Fui, Rafa. Deixa eu só ver se vai dar xiapa ali no do Bronzo, rapidinho. Ah, pararam. Ah, pararam. Parou? Não, caiu em cima de uma árvore. Caiu na árvore. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Y бор Кто! bu saúda, rapaziada. Tranquilidade no mago. E aí